Sentados aqui na praça, né? Como toda praça deve ter, um bom banquinho pra sentar e descansar. Essa aqui é a Ana Lúcia e esse é o Ataíde descansando, porque imagino eu que já devo estar cansada. Certo ou errado? Certo. Andamos já, tudo aqui. De onde vocês vieram, Ana Lúcia? Viemos de Mogi das Cruzes. E é a primeira vez que vocês vêm aparecendo? Não, a gente vem quase todo ano. São casados há quanto tempo, Ataíde? Vamos completar 30 anos. Que beleza! Temos três filhos, todos graças a Deus com saúde, trabalhando, né? Que é o mais importante aí nesse momento aí do país, né? Estamos aqui, né? Pritigiando essa semana, a gente está de férias, né? Então estamos pritigiando aqui numa sexta-feira, né? Agradecendo a Nossa Senhora pela tranquilidade que está a cidade também. Exatamente, porque dia de semana até sexta-feira ainda é um pouco mais tranquilo. Sábado e domingo, o pessoal que está acostumado a vir aqui já sabe como é que é. E 30 anos de casado, ela disse pra gente que veio várias vezes. Você já vinha quando era solteiro ou começou a vir com a esposa? Não, já. Como a maioria dos brasileiros, acredito eu, já desde bebê, né? Com os pais, enfim. Porque os avós traziam. E assim, mantendo a tradição, né? Familiar. Estamos aí vindo aí. E você já vinha antes de casar ou passou a vir depois? Conta essa história pra gente. Vinha com os pais, como é que era? Eu vinha com as minhas tias lá de Santos, a minha tia Sintereza, a minha tia Maria Antônia. Eu vinha com a minha mãe. A gente vinha desde criança. E lembra dessa praça aqui como era? Lembro, lembro, que ali tinha um painel, a gente tirava foto ali em frente. Acho que a maioria dos brasileiros já tirou foto em frente daquele painel que tinha ali, né? O Ataíde também falou que veio aqui desde pequeno. Lembra como era aqui? Não. Mais ou menos. Mas lembra que vinha aqui. É, eu e a gente sempre tem aquela surpresa, sempre, acho que é pelo momento também, né? Sempre tá ampliando, sempre tem coisas novas, né? Para o Romeiro, enfim, para o turista, né? Que tem muito turismo aqui, né? E aqui tá muito diferente. Tá muito diferente. Principalmente a parte da Basílica Nova, né? Sim. Viu quanta mudança? Sim. Muito colorido, muito bonito. Você falou de foto, a gente também vai tirar foto, olha pra lá e sorria. Mais uma vez no Banco da Praça, desta vez com a Martina e com o Geraldino, que são da cidade de... Itupeva. Itupeva, que fica em qual estado? É São Paulo mesmo. São Paulo mesmo? É a primeira vez que vem pra cá? Não, não. A gente vem todo ano já há mais de 23 anos. Aí, ele é o sogro dela, que tá dizendo que vem há 70 anos, seu Geraldino. 70 anos. Gente de Deus. E lembrando dessa praça aqui, tá muito diferente? Diferente. Um tempo tinha muito medo de tirar uma foto aqui. Hoje vai se acabando, tem que tirar lá, que não tira, né? Hoje vai se acabando esse negócio de máquina, né? O senhor lembra que tinha muito lambi-lambi? Chegou a tirar foto aqui? Chegamos a tirar foto aqui. Nós posávamos lá embaixo nos hotelos, lá embaixo na Baroca. Aqui nesse hotel, aqui, acho que posávamos uns 8 anos, né? Ah. Nesse hotel. Mais de 20 anos ficou no hotel aqui na Praça da Matriz? É, no Hotel Recreio. Ah, então a Praça da Matriz faz parte da história de vocês, de quando vocês vêm pra cá? É, hoje meu filho tá mais velho, tá com 23 anos. E ele veio desde pequenininho, ele vinha. Aí o mais novo tá com 17. A primeira vez ele veio, tava grávida dele, veio na minha barriga. E depois, todo ano vem. Hoje, esse ano, meu filho já trouxe a namorada junto. Olha que beleza, que bom. É, infelizmente, né, bastante pessoas que participavam da mamaria, muitos já faleceram, né, já não vêm mais. Mas sempre tá vindo outras pessoas novas, né, as crianças. Hoje já tem, já são casados, traz os filhos, é bem bacana isso. Agora, o senhor disse que vem há 70 anos. Posso perguntar a idade? Quantos anos o senhor tem? Vou fazer 85. 85? É 85. E gosta de vir pra cá, gosta de passear aqui? E minha mulher ficou doente, quebrou o braço, quebrou a perna. Eu cuidei dela dois anos e meio, depois, coitada, cansa, e levou ela. Faz um ano e pouco que levou ela. Faz um ano e pouco? Ela vinha com o senhor também? Vinha hoje. Vamos largar, agora? É. Largar de nós. Mas aí, agora, o senhor veio aqui pra visitar a Nossa Senhora Aparecida, né? Tudo ano a gente veio, né? Vem, tem minha nora, que eu considero, como via, né? Ó, que bebezinho. Você cuida dele? É, a gente, eu moro pertinho, né, então, é como eu já perdi meu pai também já faz três anos, ele é meu segundo pai, né? Meu segundo paizão. Tanto que, quando eu cheguei aqui, vocês estavam pertinho, um do lado do outro, eu achei que, realmente, fossem pai e filha. É, então, né, porque ele cansa, né, vamos sentar pra descansar um pouquinho. O resto da turma tá andando, a gente tá descansando um pouquinho aqui. Afinal, é pra isso que existem os banquinhos da praça, pra gente sentar, ver o movimento, né? Eu tive um infarto, e eu perei em São Paulo, na Unicampo, na Unicampo, na Unicampo Portuguesa. Então, a minha mulher sempre cuidava de mim. Ela falou, cuidado, cuidado, onde vai? Não sei o que, ela foi, eu fiquei. Mas ela tá cuidando do senhor lá de cima, de pertinho de Deus, não é verdade? É, é. É isso aí. Gente, muito obrigada, viu? E agora, a gente sempre tira uma foto no final, já que o senhor falou de foto, pra gente guardar de recordação. Então, vamos dar um sorriso pra lá. E agora, a gente vai dar um sorriso pra lá. E agora, a gente vai dar um sorriso pra lá.